A Nébulosa Me revelar qual é o buraco desse negro amor Qual é o sonho que te revelou E você pode imaginar a solidão do grande mar Silencioso se calou quando me beijou Se você não vier dizer que a minha vida foi e sempre será Um torvelinho de emoções na cristalina solidão O tempo novo vai me revelar o sentimento do valor Que foi cada desejo que te penetrou E você pode imaginar a solidão do grande mar Silencioso se calou quando me beijou A Nébulosa vai me revelar qual é o buraco desse negro amor Qual é o sonho que te revelou E você pode imaginar a solidão do grande mar Silencioso se calou quando me beijou O tempo novo vai me beijou O tempo novo vai me revelar o sentimento do valor Que foi cada desejo que foi cada desejo que te penetrou A Nébulosa vai me beijou A Nébulosa vai me revelar qual é o buraco do negro amor Qual é o sonho que te revelou E você pode imaginar a solidão do grande mar Silencioso se calou quando me beijou Silencioso se calou quando me beijou Oh, 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 oh Oh, 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 oh